Me arrasto nas ruas desta cidade, Goiânia E vejo no rosto das pessoas que passam inquietas, tão cheias de planos Goianos São frutos do sol, ou filhos do mato talvez, quem sabe até, são índios falando inglês Subindo a avenida Goiás, descendo a Ianguera, entrando na fila de espera Do início ao fim do mês Cidade eu te olho aqui do alto, do morro do além, e pergunto a mim mesmo Será que convém? Convém crescer tanto assim, desse jeito, esparrar nas estrelas, formar tantos guetos Também Teu corpo é de pedra e pau, teu sangue é de asfalto quente A gente te fez e não te vê Na praça da Mandaré Ou no barraco do Zé Mané É um povo Que vive por você Me arrasto nas ruas desta cidade Saudade, vontade, maldade e vaidade É Goiânia É Goiânia São frutos do sol, ou filhos do mato talvez, quem sabe até, são índios falando inglês Subindo a avenida Goiás, descendo a Ianguera, entrando na fila de espera Do início ao fim do mês Do início ao fim do mês Oerapeada Cidade eu te olho aqui do alto, do morro do além, e pergunto a mim mesmo Será que convém? Oerapeada Convém crescer tanto assim, desse jeito, esparrar nas estrelas, formar tantos guetos Também Também Teu corpo é de pedra e pau Teu sangue é de asfalto quente A gente te fez e não te vê Na praça da Mandaré Na praça da Mandaré Ou no barraco do Zé Mané Há um povo Que vive por você Por você Na praça da Mandaré Na praça da Mandaré De carro andando a pé Há um povo Que vive pra você Música 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 Música